Deputado Cabo Sabino fala dos trabalhos na comissão do desarmamento. Eu tenho me preocupado muito, eu fiz quatro encontros regionais no estado do Ceará para tratar sobre o estatuto do desarmamento. Da maneira que está não pode ficar, as pessoas sem ter o acesso ao direito à posse e ao porto da sua arma. O estatuto, da maneira que está também, abre de uma maneira, vamos dizer assim, muito exacerbada também a posse dessa arma. Nós estamos apresentando sugestões ao relator, onde todos os atos ilícitos cometidos por alguém que porte uma arma, possam ser acrescidos as penas, possamos, assim como estamos concedendo o benefício, nós também vamos cobrar a responsabilidade desse benefício. Por exemplo, eu estou apresentando para aquela pessoa que puxa uma arma, só o fato de alguém apontar uma arma para o outro, ser expunido com cinco anos de prisão. E mais, nós estamos, eu estou apresentando sugestão para acabar com o pagamento de fiança para o porte ilegal de arma. Na realidade, quem for preso com o porte ilegal de arma, deverá ser preso e autuado em flagrante delito, e somente diante da presença do magistrado, ou seja, de um juiz, é que ele poderá ser arbitrado à fiança ou ser posto em liberdade. Então, nós estamos endurecendo, por outro lado, as leis, dando responsabilidade a quem quer ter o direito de usar uma arma. Eu me preocupo muito, nós estamos prestes aí, de repente, a liberar o uso das drogas nesse país. Já pensou? Droga liberada e arma facilitada para todo mundo? Drogada e armada, onde vai dar a população?